Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica do TROGA. Estou aqui para falar sobre a decisão da OMS, a Organização Mundial de Saúde, sobre uma recomendação do não uso de adoçantes na perda de peso, para pessoas que não têm, por exemplo, diabetes. Então, primeiro, o que são adoçantes? Adoçantes são substâncias com pouca caloria, que têm uma capacidade muito grande de adoçar. Então, muitas vezes, você usa o adoçante como um substituto do açúcar, para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de não consumir produtos totalmente sem açúcar, com o açúcar natural. Então, esses são os adoçantes. Aqui no Brasil, a gente tem vários exemplos, os mais populares são a sucralose, então tem vários adoçantes com sucralose. O estévia, que é um adoçante que vem um pouco mais natural que a sucralose, não tão industrializado. Vários produtos diet e light têm adoçantes também, não só o adoçante em saquinho ou em gota. E, assim, não há uma novidade nesse aspecto do uso do adoçante. Você basear só a sua dieta no uso do adoçante e ter uma perda de peso a longo prazo. A gente deve, sim, usar o adoçante como uma estratégia, e mesmo assim, por uma quantidade reduzida. Então, não adianta você usar o adoçante para substituir o açúcar e você usar aí uma quantidade muito alta de adoçante. Por exemplo, eu tenho um adoçante líquido que, em vez de eu colocar três, quatro gotinhas, eu uso, eu espremo o adoçante, aí cai aquele monte de gotas, então acaba caindo às vezes dez gotas, então é um excesso. Tem um sachê, que em vez de eu usar um sachê, eu uso dois, três. E, realmente, você acreditar que só o uso do adoçante vai fazer com que você perca peso, isso não vai funcionar. Você tem que juntar atividade física, juntar uma alimentação mais equilibrada, e também fazer com que eu tenha, muitas vezes, aí uma adição de remédio para emagrecer, dependendo se eu já tenho obesidade ou não, com índice de massa corpórea acima de 30, e, às vezes, também a indicação da cirurgia bariátrica. Então, não é que a OMS proibiu totalmente o uso dos adoçantes, mas ela tem recomendado uma limitação de uso e pensar que não é uma estratégia única para perda de peso. Obrigada.